Olá, pessoal, eu sou o Agassi e estou aqui com mais um vídeo de Lego Ticket Drive, um novo jogo Lego e de corrida. Manos, a gente está quase rumo ao final. Corremos pelos nossos muitos, muitos fãs. Por algum motivo eu estou com o fone de ouvido aqui, sendo que eu não precisaria disso. E vamos que vamos, porque hoje é dia de corridas. Corridas malucas, corridas sensuais contra Otto e Manuel. Vamos lá para ver se a gente já sai ganhando dessa e agiliza para a nossa Copa Final. O nosso mestre precisa pagar a conta do mês dele, mano. Olha aí, Otto e Manuel. A cabeça é um nome e o corpo é outro, pelo visto. Estácio, eu não tinha certeza se iríamos conseguir correr. Aqueles palhaços não estavam brincando. Eles eram assustadores. Ah, mas peraí, você viu o tamanho daqueles sapatos? Ainda bem que acabaram os palhaços. E todas as gracinhas. E por falar em trocadilhos, o Otto e o Manuel pediram para acabar de vez com as nossas piadas. Então, eles acham que as piadas são ciladas? E dizem isso porque não sabem entender charadas. Bom, Otto e Manuel, se estiverem ouvindo, pedimos desculpas. Só queremos nos divertir. Cobre, Otto e Manuel. Eles estão consentados dirigindo lá. Talvez não seja uma boa dirigir com uma cabeça no volante, mas tudo bem. Vamos que vamos, meu povo, porque é hora de tentarmos vencer. Dá licença. Olha esse carro aqui que maneiro, mano. É um carro que parece duas motos coladas, aquele que estava à nossa frente. Vocês viram? Vamos mais para frente, Brasil. Já dá aquele pulo mais alto do que todo mundo. E aí, eu percebi que a manha é deixar o nosso esqueminha subir. Para a gente poder fazer o especial e sair de sumo em todo mundo à nossa frente. Tomar essa. Muito bom. Esmaga peças usadas com cautela. Podemos usar ele de novo aqui, já pegar mais um turbo e já se aproximar completamente do primeiro lugar, que tinha ganhado uma certa vantagem. Vamos de fantasma para ninguém acertar a gente agora. E aí, o primeiro lugar já está arrumando probleminhas ali. Já está chegando para o problema, porque a gente já está passando lindamente ele. E calma. Muita calma nessa hora. Acumula. Arrebenta o primeiro cara. E vamos lá. No cantinho aqui, chegando, chegando, bonitamente. Calma. Calma. É emocionante. Hoje a gente já começa a gameplay com um pouco de tranquilidade. Joga teia aqui atrás. E vai passando. Dá para passar para o trás aqui da casinha? Ou até dá. E pegar uns turbo aqui, uns negócios cabulosos. Tentar acertar o desavisado que passou a gente. Se cuida. Talvez dá para jogar uma bomba. Aí, ó. Mostre quem manda. Rega o turbo de novo. Muito bom. Já deixamos o cara para trás e ainda destruímos ele. E vamos de fantasma para poder sacramentar aqui a primeira posição. Somos uma dupla infalível. Três voltas. Muita calma nessa hora. Estão atacando a gente. Já estão chegando na nossa frente. Como é que pode um negócio desse? Vamos que pode. Míssele no cara. Isso aí. Estamos fazendo uma partida com bastante tranquilidade e segurança. Joga a bomba para trás. Tomara que acerte alguém. Pegamos aqui. Teia joga também. Tomara que acerte alguém. Já mete a velocidade aqui. Os caras já tentaram passar a gente, mano. Bomba no desavisado que passou a gente, mano. Não vou tentar dar turbo agora, não. Porque sabe como é, né? Isso, agora sim. Turbo neles. Mais um turbo do cenário. E vamos lindo, mano. Fantasminha para poder dar aquela segurada na gente. Ninguém acertar nada na gente indesejado. E torcer para dar muito bom. Cara, esses caras estão passando a gente assim, bizarramente. Ativa o turbo. Vai na frente dele. Lá vai. O cara tentou. Bomba errou. E o primeiro lugar foi nosso. Caraca, mano. Vocês viram que o cara errou? Uma bomba assim, ó. Coladinho com a gente. Mas que belezura. O primeiro lugar já foi garantido. E mais uma das bandeiras que a gente precisa. A gente precisa de 24. Estamos com 22. Faltam duas bandeiras. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Carruagem sem cavalo 2020. Vencemos, então. Esse carro deles é bem interessante, mano. Uma carruagem sem cavalo. O Otto e Manuel estão tristes. Mas aí fica a questão. Quem chora e quem lamenta. 500 pontos para a gente. Vamos ver ali, ó. Temos o Otto e Manuel. Frank. Ligia, lixo. Valdez, esquisito. Ah, entendeu, entendeu? Temos o Retalhinho. O DJ, cadê? E o Léo e o Smoke. Só falta o DJ, cadê? Esse é o fantasma. Eu sei lá, né? DJ, cadê? É o fantasma. Ninguém vê. Maravilha, mano. Vamos chegar chegando. Porque a gente não vai zerar esse jogo sozinho. Precisamos correr muito e lutar muito para que a vitória chegue, hein? Aí, ó. 887 de grana. Estamos ficando ricos. Não gastamos com nada. E o level 24 chegou, Brasil. Que alegria e que felicidade. Mais um level na nossa festa. Você conseguiu sair na frente na nossa própria pista? Algum tipo de carro especial? Mano, talvez não seja uma boa você fincar a bandeira na cabeça do seu amigo, né? Mas tudo bem. Obrigado. Pelo menos sabemos que você não roubou. Só sombrazer faz isso, aquele duas caras. É duas a mais do que temos. Esse não tem cara nenhuma. Ele devia ter esticado a cabeça. Concordo. Perdeu uma oportunidade. Ok, maravilha. Vou guardar essa nova bandeira quadriculada com as outras que já organizei alfabeticamente. Vou arquivar essa em Q de quadriculada. Continue e logo, logo estará disputando na Arena Grande Peça de Vila Sombro. Obrigado, manos. Obrigado. Vamos lá, vamos ver onde estão as outras corridas. Eu já vi uma aqui, Cruzamento do Abismo. Se tudo der certo, a gente já vai fazer ela sem o jogo obrigar a gente a fazer outra atividade. Tomara que não, porque aí seria muita coisa. Ele obrigou a gente na gameplay passada a fazer muitas atividades. Eu espero que sejam as últimas atividades, porque eu não gosto de ficar sendo travado de missão principal com coisinha extra que tem que fazer para desbloquear a missão principal o tempo todo. Não, mano. Uma vez vai, duas vezes vai, mas cinquenta vezes não. O Max Veloz não sente nada. Ah, Max Veloz de novo, mano. Ninguém gosta do Max Veloz. Tem alguém aí que é fã do Max Veloz? Vamos ser sinceros. Ninguém gosta do Max Veloz, ok? Vamos combinar isso daí, né? Todo mundo é fã de agasalhar, todo mundo fazendo o H aí para a gente correr. Ninguém gosta do Max Veloz, ok? Ok. Se alguém gostar do Max Veloz, eu vou ficar muito bravo nos comentários, hein? Brincadeiras. Pode gostar do Max Veloz. Ele é legal. Notícias. Max Veloz sempre disse que o único sobrenome dele era Veloz, mas há relatos de mais um sobrenome. Eita! Perigo. Uou! Sabemos que isso pode ser confuso para os nossos espectadores que, como eu, nasceram com apenas um sobrenome. Não podemos confirmar a existência de outros sobrenomes. Isso é apenas um rumor e os detalhes ainda estão chegando. Caraca, dramático, hein? Urgente. O cara tem dois sobrenomes. Como que pode uma coisa dessa, gente? Eu sou agasalhado perigoso. Vamos morder o lábio e começar essa mordidinha de lábio sensual. Se você ficou um pouco mais empolgado com a nossa mordidinha de lábio, muito obrigado. Sabe que você não é o único e que temos muitos torcedores que torcem muito para que a gente... O que está acontecendo aqui, mano? Por que estão batendo na gente? Por que o meu carro está se desfazendo? Me conta. Olha o estado do nosso carro. Fazer derrapagem aí porque eu botei uma parada que a gente só recupera a energia quando está derrapando. Muito bom, muito bom, muito bom. Já passamos uma galera e parece que essa corrida aqui são três voltas. E... Estou sentindo que a gente vai desmontando. É bom acreditar no veloz. Está brabo o negócio aqui, mano. É uma corrida ampla, onde o nosso carro principal é o carro da corrida mesmo. mais... Mega escabroso isso aqui, mano. Primeira volta ainda. Isso tudo imbatível. Isso passa lindo. Hora de um impulso. Interessante que às vezes eu buzino sem querer fazendo curva, mano. Aperto um pouquinho o botão aqui. Segunda volta. Terminamos em quinto. Não foi bom isso aqui não, mano. Turbo neles. Isso aí, arrebenta todo mundo. Destruição. Mas isso é alguma boa, hein? Esse puninho aqui não ajuda a gente, mas já ganhamos, ó. Viagem no tempo, irmão. Por isso que não dá para desistir. Só que... Nossa senhora, viemos parar no pior lugar do mundo. Mas estamos aí. Segundo lugar, maluco. Pega o turbo desse maluco aqui. Caraca, era uma abóbora gigante ali, velho. Tentando nos destruir mais uma vez. Nem as abóboras estão conosco nessa gameplay, maluco. Vamos correndo. Max Veloz, perigoso, está ali na frente. Lutando contra tudo e contra todos. O atalho não foi muito bom não, hein, Max Veloz. Deu meio ruim aí a parada. Primeirão para a gente, mano. Segunda volta. Foi nossa. Não sei se podemos dizer isso ainda. Mas míssil perseguidor ali para o primeiro desavisado tem que tentar nos ultrapassar. Sobe aí. O esquema Max Veloz está vindo. Vou deixar ele passar. Simplesmente para fazer isso. Ele pulou. Que safadinho. Nossa última volta, mano. Acerta o Max Veloz aí. Ah, eu ia pular. Não consegui, não consegui. Esse negócio de pular aqui não é bom não, hein. O negócio é bom. A gente pegou... Oh, meu Deus do céu. Para de me atirar, gente. Eu estava em primeiro lugar. Que isso? Derrapa tudo aí. Derrapa tudo aí. Não pensa. Só corre. Não pensa. Só corre. Não pensa. Só corre. Lembra da dica do nosso mestre. A multidão pira. A multidão pira. Voltamos ao segundo lugar aqui. Com muitas dificuldades. Vamos nos arriscar. Um risco. Passamos o Max Veloz, mas assim. Na pinda aí, malucos. Ele podia se afetar todo ali de novo. Isso. Maravilha, Max Veloz. Uma coisa é a gente repetir uma burrice uma vez. Fazer duas vezes já é uma burrice suprema. Vamos para frente, Brasil. Segurei aqui. Calma que estamos sem muito turbo. Muita calma nessa hora. Vamos precisar... Vou já ligar o nitro aqui, maluco. Eu não sei a velocidade que os caras vão vir. Yes! Primeiro a um para a gente. Que delícia. Que felicidade. Que satisfação. Acho que Max Veloz não ficou nem em segundo lugar, mano. Foi humilhado na sua própria pista. Maravilha. Bandeira de número 23 já foi garantida. Ganhamos o evaporador. Um veículo aquático que parece bem promissor. Impulso de sacrifício. E Max Veloz mais uma vez toca seu violão imaginário. Da tristeza. Da humilhação, mano. Foi humilhado. Léo Viçoso ficou em segundo lugar. Vincent Van Corre em terceiro lugar. Larry Chumbinho em quarto lugar. Max Veloz ficou um amargo quinto lugar. Geocruz em sexto. Maria Poçantins em sétimo. E o cara burador. Um cara com nome chique, mas que não corre muito. Pelo visto, ficou em oitavo lugar. Lamentável, cara burador. Esperávamos mais de você. Vamos ver a nossa bandeira de número 23. A penúltima bandeira para irmos disputar tudo e todos. A nossa taça da vitória, gente. Todo mundo está torcendo por nós por esse momento. Você dominou o abismo como campeão. Talvez você realmente possa vencê-lo. Mas você não pode me vencer porque eu sou Max Veloz. Mas eu acabei de vencer Max Veloz. E ninguém fala nada sobre o terceiro nome de Max Veloz? Peraí, antes de vocês falarem, a última corrida é risco alto. Está lá embaixo. Vamos correndo. Temos que pegar. Temos que pegar. Porque as bandeiras são que nem Pokémon e temos que pegar todas elas. Vamos que vamos. E aí, galera? Aqui é o Barão Veloz. Aí. Após a corrida, passe no meu castelo para continuar a festa. Mas não encontro meus parceiros para me ajudarem a arranjar as coisas da festa. Se me ajudarem a encontrá-los, podemos correr. Eu até vou te dar uma mochila a jato legal. A propósito, eu estava falando sério sobre os meus parceiros. São morcegos. Está bem? Até mais. E você sabe que para mim uma mochila a jato nunca é demais. Mas morcegos? É um trabalho sinistro. Mas alguém tem que fazê-lo. Marquei o local do Barão Veloz no seu mapa. Ai, meu Deus. Temos tarefas a fazer, gente do céu. Aqui, ó. Festa morcegosa. Ô, carniça. Vamos lá. Ó, cidade top e aquela pousada incrível, né? Levamos metade da cidade com a gente. Inclusive, estouramos aqui o encanamento da cidade. Coitado dos caras, mano. Já fica eternamente de noite e ainda com o cano rasgado. Ótimo. Chegamos aí. E aí, mano? Você que é o meu inimigo? Maravilha você por aqui. Olha só. Meus morcegos são meus parceiros de festa. Então, eu preciso deles para curtir a festa mais tarde. Você seria a pessoa mais incrível de todas e me ajudaria a encontrá-los? Por favor, cara. Aí, quando pegar um, navega até a zona animada. Eles gostam de relaxar por lá. Encontre seis morcegos, maluco. Os morcegos do cara estão espalhados pelo universo inteiro, mano. Pelo planeta. Por esse lugar inteiro aqui. E a gente vai ter... O turbo podia ajudar. A gente ia subir, né, turbo? Esse turbo que não ajuda a gente a subir não tacou nada. Eu só queria usar um turbinho para poder chegar aqui em cima. Isso, olha lá. O primeiro morcego... Caraca, está longe de parrar, irmão. A gente vai ter que pular e pegar os morcegos. É isso? Ó, o primeiro morceguinho está aqui. Só girando. Vou chegar perto. Coletado aí. Muito bom. Coletado com sucesso. Controle a sua descida com R2. Continue trazendo o morcego de volta. Mas peraí, não. O morcego já saiu. Então eu tenho que pegar o morcego. Aí, pegamos. Ah, tem que ir de morcego aí, ó. Aterrisse dentro da zona de pouso animada. Não pode aterrissar em outro lugar. Que coisa, menino. Ali. R2, R2. Ah, boa. O morcego foi devolvido. Eu tenho que fazer isso mais seis vezes. Como que eu entendi, a gente vai pular. Pegar o morcego. Eu não entendi. Foi nada, pelo visto, né? O morcego passou voando ali. Pega o morcego e vai, mano. Vai acelerando. Com muita calma nessa hora. Mira no verdinho que está lá embaixo. Muita calma nessa hora. O morcego parece que ele tem poderes subnaturais, né? Parece o Batman. Vai lá. Uh, errou. Aí não vai. Aí não entrega. Que sacanagem, amigos. Vamos lá. Pega o morcego. Joga de bola. Agora pegamos um outro morcego diferente. Acho que eu vou só ir assim, né? Porque a gente fracassou toscamente. Vamos mais devagar um pouquinho. Isso. Vai descendo. Vai descendo para não errar a mira. Ah, boa. Boa, boa. 2 de 6. Maravilha. Quem é que pensou? Caraca, vai ser divertido fazer isso. 6 vezes seguidas. Estava certo. Mó da hora isso aqui. Vai lá. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ica, tchau. 4 morcegos. Quem aí já viu morcego de verdade, mano? Uma vez entrou um morcego de verdade na minha casa. Eu e meu irmão estávamos lá. Eu era pequeno. Meu irmão era menor ainda. Fiquei com muito medo. Escondemos no quarto. Eu saí correndo para esconder no quarto. Fechei a porta. Esqueci do meu irmão do lado de fora. Ele veio, bateu na porta. Eu abri rapidinho para ele poder chegar. Aí eu lembrei do meu irmão. E aí a minha avó nos ajudou. Ela veio assim, entrou lá na nossa casa. Abriu todas as portas, janelas. Ligou todas as luzes que estavam de noite. E o morcego foi embora, mano. Foi tensa essa história. Foi um morcego e uma coruja que entraram na nossa casa. Em dois momentos diferentes. Ainda bem. Porque eu não sou lá um grande... É... Eu tenho medo de todos os animais que... Todos eles. Menos cachorro, mano. Vamos lá. O último morcego está chegando. Eu sou o Batman. Finalmente aí, Brasil. Terminamos. Terminamos essa missão. Barão Von Rossi. Você escatou todos os morcegos. Agora estão mais felizes do que nunca. Valeu aí. Então tá. Mochilas a jato da Vila Sombria desbloqueadas. São mochilas de morcego, pelo visto. Daquele jeito. Temos o pacote formato de asas. Zero um. Olha só. Tem a ver com morcego. 250 de XP e 500 conto Lego. Mas que alegria. Dá pra poder fazer aqui, ó. Aí você vai voando de morcego. Que bom que ajudamos, então. Agora vamos. Rápido. Pare aí, marcha veloz. Preciso tomar os devidos cuidados e te informar que... A corrida risco alto já está... 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 Já está disponível. Entendi. Muito bem. Risco alto. Nossa última corrida está disponível. E a gente vai fazê-la na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Grande abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.